Chegou a hora de aceitar o seu chamado divino. Seja muito bem-vindo ao Curátulo. Durante essa semana você vai descobrir como você também pode dominar o seu poder espiritual para realizar curas e operar verdadeiros milagres na sua própria vida e fazer a diferença na vida de quem você ama, usando essa ferramenta sagrada de quinta dimensão, o Energy Healing. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Continua aqui que logo logo a gente vai começar. Oi pessoal, eu sou Janice Carvalho, eu sou uma healer, estou começando a praticar agora e já tenho um depoimento de uma pessoa que eu atendi, uma amiga. Ela estava com a mama super inchada, o bebezinho dela não estava conseguindo mamar e ela estava pedindo ajuda num grupo, num grupo de WhatsApp que é do Conindu, que nós fazemos juntas também. E daí, quando inesperada, eu fui ao particular dela, ao privado, e lá eu perguntei para ela se ela gostaria que eu enviasse a energia do Energy Healing, que seria uma cura à distância, até porque ela mora muito longe, no Rio Grande do Sul. E ela aceitou, deu permissão para eu fazer. E daí, ela ia até ser socorrida e com dois dias ela já me mandou uma notícia maravilhosa, que eu vou ler para vocês aqui o que ela falou. Ela botou, minha querida Janice, vim aqui lhe agradecer e contar que essa técnica que você usou só pode se chamar milagre. Foi incrível. Depois de dois dias chorando de dor, sempre que meu bebê ia mamar, quase indo para o hospital para tomar medicamento, tu acabou me ligando. Pode ter certeza. Foi meu anjo da guarda que te chamou. Então, tu me explica essa técnica de cura, que literalmente retirou toda a dor, desde a aplicação. E pode-se dizer que é bem à distância, porque ela mora no Rio Grande do Sul, né? Não sinto mais nada de dor. Tive que trabalhar no outro dia, fiquei seis horas sem dar de mamar e não senti mais nada de dor. Vê que fantástico. Que maravilhoso, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o que essa técnica trouxe de benefícios para mim. Eu, com problemas também familiares, né? Com meu esposo, após cirurgia, né? Que ele fez no olho. E daí o que eu tenho a dizer só, que depois da técnica do NS Healer, eu me fortaleci mais. Eu andava meio triste, meio sem graça, né? Com tantos problemas, com tantas preocupações. E daí essa técnica me deu muita energia, muita alegria. E, olha, eu só tenho a agradecer. Sou grata por ter conhecido o André, pelo grupo que nós estamos fazendo, né? Do Energy Healer. E por toda a cura que eu tenho feito a outras pessoas também. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Monique, moro no interior do Rio Grande do Sul. E eu vim aqui pra agradecer a Janice, tá? Que ela veio me apresentar essa técnica abençoada, que é a Energy Healing. Eu tô com um bebê de quatro meses, tá? Que mamando. E eu tive que voltar a trabalhar, tá? E aí eu trabalhei três dias e eu senti muita dor na mama direita, que é a que ele está mamando agora. Eu senti muita dor na mama por conta de ficar muitas horas sem amamentar, tá? Depois desses três dias trabalhando, eu fiquei dois dias com muita, muita dor. Eu tava criando uma... fazendo uma mastite, que é uma inflamação no ducto mamário, onde incha, acumula muito leite, incha e dói muito, muito, muito mesmo. Gente, cada vez que ele pegava pra mamar, não precisava ser na mama direita, na mama esquerda também. Quando ele mamava, começava a criar leite na outra e eu sentia muita dor, eu chorava de dor. Eu tava ao ponto de ter que ir pro hospital fazer medicação e ter que fazer um tratamento pra essa dor, tá? Aí eu coloquei a mensagem no grupo de Cone Hindu, que eu faço, que é onde eu conheci a Janice. E ela... até eu mandei um depoimento pra ela, dizendo que o meu anjo da guarda chamou ela, porque aí ela me ligou. E eu contei pra ela que tava acontecendo. E ela me perguntou se podia me aplicar uma técnica de cura. E aí eu disse que sim, que aceitava. E ela aplicou. Gente, foi assim, ó, incrível. Na mesma noite eu dormi super bem. No outro dia eu me acordei sem dor nenhuma. Depois eu entrei em contato com a Janice pra contar, até mandei o meu depoimento pra ela. Porque assim, ó, pra mim isso foi um milagre. Porque tirou a dor que eu estava já há uns quatro dias que tinha iniciado a dor e há dois dias que eu tava ficando insuportável. E eu agradeço muito a ela, agradeço ao André, que ela me apresentou, a técnica me apresentou o André. Desde então eu tenho sempre o que eu consigo, participado do SOS Amor Incondicional e da Caça ao Tigre. Olá, eu sou auxiliadora, sou funcionária pública. Por conta de sérios problemas de saúde, eu fiz muita terapia convencional. Vendo que não tinha muita solução, parti para terapias holísticas. E eu fiz cursos e mais cursos de terapia holística. E comecei a aplicar em mim. E com isso eu via já uma melhora muito significativa. E passeando no Instagram, eu conheci, eu vi um vídeo do André Sampaio. E conhecendo o trabalho, eu fiquei encantada quando ele falava da quinta dimensão, quando ele falava do curátil, que até... E eu me escrevi e participei. Participando do curátil foi muito interessante, porque eu descobri que eu não tinha mais fibromialgia. E descobri também a fonte de toda dor. Eu não podia andar. Eu andava com muita dificuldade. Então, assim, foi um resultado fantástico. E aí, não ficou nisso. Eu fui passando para outras pessoas. E as pessoas com dor de cabeça, as pessoas com dores nas articulações, garganta, dor no peito, dor de ouvido. E todas elas, gente, foram mais de dez pessoas. E todas elas, nenhuma ficou sem alcançar o resultado positivo. Todas elas de resultado concreto, 100% curados. Então, assim, foi surreal. Isso, mais surreal ainda, foi um jovem, meu sobrinho, que me procurou e falou assim, que queria fazer, sim, porque ele queria manifestar um trabalho. E ele foi, manifestou o trabalho. E esse trabalho, em oito dias, ele foi entrevistado, solicitaram os exames, foi aprovado. E ele vai começar a trabalhar dia 25. Então, foi assim, 25, gente, é segunda-feira, tá? 25 de outubro de 2021. Então, assim, para mim, foi uma realização tão grande, que não cabe. Olá, boa tarde. Eu sou Riva Neide. Tenho 52 anos. Sou terapeuta holística. Há um ano e seis meses. E conheci o Ened Hilli através do André Sampaio. Quando ele me atendeu no Caixa ao Tigre. E ele realizou em mim o Ened Hilli para limpar um bloqueio que eu tinha no meu relógio biológico, onde eu trocava o dia pela noite. E após esse atendimento com o André, eu consegui dormir tranquilamente até hoje. E passei a usar o Ened Hilli nos meus clientes. Foram muitos os resultados positivos que eu tive e estou tendo em mim, nos meus familiares, nos meus clientes. E o caso que mais me impactou foi de uma cliente que há muitos anos sofria com um zumbido no ouvido. E tinha perdido parte da audição. Nós já tínhamos iniciado terapia, já tínhamos feito várias sessões. E quando eu terminei a formação do Ened Hilli, comecei a praticar o Ened Hilli com ela. Numa sessão, eu usei o templante nela, o processo do Ened Hilli para a cura do zumbido no ouvido. Eu fiz a parte do desbloqueio. Com o teste muscular, identifiquei que ela tinha um bloqueio para aceitar a cura e receber cura. Então, eu fiz a limpeza desse bloqueio. Instalei crenças fortalecedoras em relação à aceitação da cura. E em seguida, eu fiz uma limpeza, fiz a cura e fiz a limpeza. E no momento da sessão, ela colocou a mão no ouvido e falou para mim, eu ouvi um barulho no meu ouvido. Como se algo estivesse destampando o meu ouvido. E aí, eu dei continuidade à sessão e falei para ela, depois que nós terminarmos, você me conta a percepção que você teve. E então, fiz todo o processo, terminei. E quando acabamos, ela falou, nossa, eu senti meu ouvido como se alguma coisa estivesse destampando na hora que você estava aplicando a energia. E aí, eu falei assim, E agora, como que você está? De zero a dez, qual a nota que você dá para a sensação que você está sentindo? Você está ouvindo bem? E aí, eu passei a falar bem baixinho. E quanto mais baixo eu falava, ela começou, ela muito feliz, falava para mim, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo você, eu estou ouvindo. E eu falava baixo, falava baixo, e ela dizendo, eu estou ouvindo. E ela já tinha dito que já vinha sofrendo há muito tempo, porque ela não ouvia bem, usava aparelho. E isso gerava muito conflito com o esposo, os filhos que gostavam de ver TV baixo, e que falavam baixo, e eram precisos falar gritando, porque ela não ouvia. Então, ela ficou muito feliz com esse resultado. E hoje, ela continua a sessão comigo. E hoje, eu avaliei, eu avaliei, eu pedi para ela me dar uma nota de 100%, como que ela avaliava essa audição, o nível da evolução do Ennard Hill. Ela falou que de 100% tinha melhorado 50%. Então, assim, eu acredito que é um processo que fica reverberando, e que com a continuação do tempo, quem sabe, com uma escavação futura, a gente não chegue à cura realmente. Então, eu só tenho a agradecer ao André, à equipe dele, por ter me dado essa oportunidade de conhecer o Ennard Hill. E eu super indico, porque é fenomenal, é chocante. O Ennard Hill atua assim, instantaneamente. Eu super indico. Obrigada, André. Beijos para todos, e muita luz. Olá, eu sou a Cecília Nagata Kuratomi, e aqui estou para fazer um vídeo do meu depoimento de cura com o Ennard Hill. Já fiz vários cursos, sempre com a intenção de melhorar a mim mesma, e poder, assim, ajudar outras pessoas. Há mais de 10 anos, eu tinha uma dor no quadril, que me impedia de carregar pesos, fazer exercícios mais intensos, mesmo dançar. E convivi com essa dor, como se fizesse parte de mim. E foi sempre recusei a tomar anti-inflamatórios ou analgésicos, pois não gosto de remédio. E fiz o protocolo de Ennard Hilling, de cura de artrose no quadril. Sem muita expectativa ou ansiedade, mas quando à noite fui me deitar, percebi uma melhora no meu quadril. Mas não havia ainda feito a conexão com o que eu tinha feito de cura, do protocolo de cura. E nos outros dias que se seguiram, fui melhorando, 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 e no terceiro dia estava sem dor nenhuma. Foi uma coisa incrível, mas estava zerada, saradíssima. E digo que eu experimentei em mim mesma o acontecimento de um milagre, sabe? E pude constatar o incrível efeito do Ennard Hilling, atuando na saúde com o meu próprio corpo. E eu acredito que o Ennard Hilling vem definitivamente revolucionar o tratamento da saúde. Pois podemos constatar que no dia a dia chegamos no limite da exaustão de uso indiscriminado, de medicamentos. E a medicina não tem como impedir que essa cura possa vir de forma tão poderosa e de uma energia invisível do Criador. Acredito que a cura do Ennard Hilling acontece, porque realmente vai até a raiz do problema. Então, eu só tenho a dizer que agradeço muito a Deus por conhecer essa bênção que é a Ennard Hilling e André Sampa e toda a sua equipe maravilhosa. Muito obrigada. Olá, pessoal. Passando aqui para gravar um registro aqui. Eu sou Cláudia Dato, moro em Nova Lima, Minas Gerais. Estou no caminho do autoconhecimento desde 2015, até que encontrei o André, convidando para um curatlon, o chamado. E aí, senti o chamado, participei do primeiro curatlon e achei surreal. Muito legal. Confirmou muita coisa de uma forma simples e direta. No segundo curatlon, o chamado foi mais forte. Falei, agora não tem jeito, vou ter que fazer esse curso. E aí, não tinha dinheiro, né? Então, vou manifestar. Ele ensina a manifestar no curatlon. Manifestei um dinheiro para comprar um aparelho novo de celular, um iPhone e para fazer o curso. Fiz, gente, no segundo dia de curso, no sábado, o rapaz me liga falando que o meu aparelho tinha chegado. Trouxe aqui no intervalo, que é uma hora de almoço que a gente tinha, uma hora e meia. e aí veio com a capinha azul e com o alto André. Não tem jeito de eu mostrar agora porque eu estou gravando nele. Na semana do curso, minha tia me liga depois e fala, Cláudia, por favor, eu preciso de uma ajuda. Não estou aguentando mais. Eu falei, tia, o que foi? E ela me disse, então, que estava com dor no corpo inteiro, a pressão estava alta, ela estava tomando remédio. Já tinha ido em alguns médicos, mas não melhorava. E veio essa dor no corpo inteiro. E eu falei, tia, me permite mandar uma energia de cura para você. Eu ainda estou aprendendo, mas eu vou mandar uma energia de cura da melhor maneira que eu puder. E aí, mandei a energia e gravei um áudio para ela, falando que acabei de mandar a energia. E se ela tivesse condição, que era para ir lá no jardim, colocar os pés na terra e sentir essa energia passando pelo corpo dela. E aí, ela me deu um depoimento maravilhoso, maravilhoso, de que melhorou muito, que ela conseguiu levantar da cama, que ela conseguiu ir ao banco, pagar as contas. Então, esse foi o meu primeiro milagre, assim, né? Então, foi a primeira constatação de que funcionava. Depois vieram muitas outras, né? E continuou vindo. Olá, meu nome é Meire, eu sou biomédica, especialista em estética, acupunturista, morfologista celular, terapeuta quântica e master healing. Eu decidi me tornar uma healer a partir do momento que eu vi que eu poderia me curar de um câncer de mama, que eu já vinha lutando há mais de cinco anos. No início, eu só queria me curar daquela doença e mais nada. Né? Mas aí, quando eu comecei a ter acesso a essa ferramenta do Energy Healing, que é uma ferramenta de quinta dimensão, eu percebi que eu precisava limpar muitas coisas na minha vida pra que eu realmente pudesse ter acesso à minha cura. Aí, eu fiquei em dúvidas. Será que isso vai resolver a minha vida? Será que isso é pra mim? Eu vou conseguir manifestar essa cura na minha vida com tantas coisas pra fazer, com tantas coisas pra limpar. Cada dia, eu descobria mais coisas que eu tinha que limpar pra poder ter acesso à minha cura. Né? E foi maravilhoso. Como eu achei que não funcionava, a cada vez que eu fazia uma limpeza, eu vi que funcionava e realmente estava funcionando na minha vida. Né? eu estava tendo muitas alergias, alergia a tudo. Eu estava tendo alergia à lactose, alergia a glúten, alergia a poeira, alergia a fumaças de cigarro, alergia a pelos de animais. Até ganhei uma shih tzu bebezinha de 40 dias e no dia que eu adotei ela, eu tive uma crise alérgica muito forte. Passei muito mal naquela noite. Aí, resolvi fazer a cura da alergia pra pelos de animais e resolveu. Acabou. Estou tendo contato com a minha shih tzu todos os dias, pego ela no colo, brinco e não tenho mais alergias. Graças a Deus resolveu. Estava tendo alergia de uma tosse muito forte, já fazia mais de dois meses e essa tosse não passava e eu vivia utilizando um monte de antialérgicos pra poder melhorar essa tosse e nada. Ela melhorava e dali a pouco ela voltava de novo. Estava sempre tossindo. E quando eu tinha crises de alergias de outras coisas, simplesmente ela piorava. Piorava de uma maneira de eu passar a noite inteira acordada, tossindo, sentada, sem conseguir dormir porque eu tinha muita falta de ar. E hoje eu não sinto mais nada. Fiz a cura de uma dor no meu pescoço e da pressão que ficou desregulada após a segunda vez que eu peguei covid. A minha pressão não estava controlando e sempre que ela descontrolava eu tinha essa dor no pescoço e eu fiz a cura e também desapareceu. E eu estava tendo muita dor na mama também. A minha mama inflamava muito, estava sempre muito inflamada e tinha bastante dores. Eu fiz a cura da dor da mama também e a dor desapareceu. Hoje eu não sinto mais nada. Graças a Deus. A minha vida ela tem sido uma benção desde que eu me tornei uma healer. Principalmente após a cura da conta bancária. Depois que eu fiz a cura da conta bancária aí sim começou a aparecer dinheiro de todos os lados, dinheiro inesperado. Sinceramente o Energy Healing ela é uma ferramenta poderosíssima que só quem passa por essa experiência pode sentir a mudança na sua vida imediatamente. Depois dessa experiência com o Energy Healing eu só tenho a agradecer o André Sampaio a Eleandra e a toda a equipe por ter me proporcionado essa experiência maravilhosa na minha vida. De ser hoje quem eu sou. Quem eu nasci para ser. Eu tenho a certeza que eu nasci para ser o que eu sou hoje. Uma mulher totalmente diferente amável. Eu me amo me sinto amada me sinto bem curada graças a Deus e eu só tenho a agradecer que Deus abençoe grandemente o André e toda a sua equipe. Deus abençoe André. Olá, eu sou a Carla Ferreira sou professora e gostaria de compartilhar aqui nesse vídeo a minha experiência como aluna do André como aluna do Energy Healing. Na minha intuição eu já tinha uma fé muito grande de que o Energy Healing é uma ferramenta que dá certo. E aí durante uma dentro de uma das meditações do SOS dentro do curso do Master eu coloquei a intenção de ter fé ter fé no Energy Healing. Durante lá a meditação eu tive um encontro com Jesus. um encontro maravilhoso um encontro fantástico que não dá para descrever a sensação a emoção aquilo que eu senti a plenitude sabe que eu senti naquele encontro com Jesus me dizendo que eu tivesse fé que eu tivesse fé no Energy Healing. Então foi a experiência mais marcante para mim até agora foi esse encontro com Jesus durante a meditação. A experiência de cura a mais impactante para mim foi a que eu fiz no meu filho ele tem 4 anos logo nas primeiras aulas do nível 1 ele estava mancando ele estava com a dor na abrilha e ele estava mancando e aí eu fiz o processo o processo de cura do Energy Healing e minutos depois eu perguntei a ele como era que ele estava e ele disse mamãe curou mamãe curou porque ele não estava sentindo mais a dor e também não estava mais mancando ele andou andou normalmente então assim o mais impactante para mim foi isso porque eu pude ver ali na hora concretamente e a criança a criança não mente e ele disse não mamãe curou não está mais doendo e andou normalmente e andou mesmo normalmente ele estava andando mancando por causa da dor na abrilha eu tive outras experiências também mas para mim a mais impactante foi essa porque eu vi o resultado ali na mesma hora em pouquinhos minutos eu vi o resultado então assim eu estou me sentindo muito feliz muito abençoada por ter a oportunidade de estar fazendo parte desse curso eu me sinto mesmo assim eu sinto que eu sou abençoada e eu sinto assim muita paz interior dentro de mim muita confiança que a vida é boa que a vida é maravilhosa e que vai dar tudo certo na minha vida então tem sido uma experiência muito boa para mim chegou a hora de aceitar o seu chamado divino seja muito bem-vindo ao Curátulo durante essa semana você vai descobrir como você também pode dominar o seu poder espiritual para realizar curas e operar verdadeiros milagres na sua própria vida e fazer a diferença na vida de quem você ama usando essa ferramenta sagrada de quinta dimensão o Energy Healing eu estou muito feliz que você está aqui comigo continua aqui que logo logo a gente vai começar o que você está aqui comigo o que você está aqui comigo o que você está aqui comigo coloque esse telefone eu ouvi isso desculpa o que você está aqui comigo o que você está aquiна boa noite boa noite boa noite eu ouvi eu ouvi brincadeira não alimentem o palestrante querem deixar o palestrante deixa eu dar um aviso muito sério hoje hoje é dia de conteúdo na veia. Hoje eu recomendo fortemente que vocês peguem seu caderninho, papel e caneta, se não tiver, tem lá fora, porque hoje vai ser o bicho. O que vai acontecer hoje? O bicho vai pegar hoje. Hoje é o dia que o bicho vai pegar. Muito bem, muito bom, meu povo, minha pova, vamos chegando porque hoje o bicho vai pegar. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a nossa segunda aula do Curatlon. Esse evento sui generis, esse evento fenomenal, esse evento absurdamente transformador que desperta verdadeiramente o poder de cura em vocês. Desperta o curador que já existe em cada um de vocês. Desperta essa capacidade de realizar curas físicas, coisas emocionais, mentais, espirituais. Em nós próprios e em outras pessoas. Ou seja, a coisa mais incrível do mundo. Usando o Energy Healing. Usando essa ferramenta sagrada de quinta dimensão. Muito bem, muito bom. Vamos lá. Olha só, eu sei que a gente começou um pouquinho antes, um pouquinho mais cedo. Mas isso é bom, porque eu quero ouvir de vocês. Escreve aí para mim, você que está aí no YouTube, escreve para mim o que foi a aula 1. O que foi a aula 1? O que você já teve de resultados? Eu leio as mensagens. Muitas vezes eu não respondo, eu não consigo responder todas. Mas eu leio a maioria. E eu estou muito animado, de verdade, de verdade. Todos os curátulos, esse é o nono. Todos os curátulos, a transformação é muito profunda, é muito forte. Mas esse está diferente. Esse está mais forte ainda. Logo na aula 1, a coisa, o bicho já pegou num nível. Mas peraí, a gente nem começou. A brincadeira, o negócio já está pegando mesmo. Então conta para mim como é que está aí. Como é que, para vocês que estão aqui comigo. Em uma palavra, dá um grito aí. O que define a aula até agora? A primeira aula. Incrível, surreal, fantástico, mágico, despertador. É, muito bom. Potência. Amor. Amor é bom. Esclarecedor, elucidativa. Opa. Vocês vão ver hoje o que é elucidativo e esclarecedor. Ah, o bicho vai pegar. Muito mágico. Muito bom. Novas descobertas. Excelente. Excelente. A verdade é que o curátulo é muito mais do que um evento de cura. Um evento de transbordo de amor. É muito mais que isso. é muito mais do que o despertar do curador que existe em você. O curátulo é o despertar do teu chamado. Do chamado maior para se curar e curar o próximo. De fazer a diferença, de despertar do transe, do transe da impotência. É o chamado para fazer a diferença, para ser mais. Fazer mais e ter mais. Então, não é por acaso que você está aqui. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Muito feliz. Especialmente vocês que estão aqui. Vocês moram no meu coração. Você também mora no meu coração. Mas é legal ter essa proximidade no pegar, no ao vivo, em cores. Muito bom. Escreve para mim o que eu quero saber agora. Escreve para mim. Coloca aí no chat se você se conectou. De verdade, eu estava lá meditando antes de entrar aqui. E eu falei, caramba, hoje eu quero me conectar. Hoje eu quero que a minha mensagem, o meu desejo para a aula de hoje é que essa mensagem conecte no coração de quem se conectou com esse chamado, com essa missão, com... Está tudo certo aí? O som? Melhorou. Melhorou o eco. Com essa missão, com o poder, com esse despertar. Se você se conectou com com o despertar, com o poder da cura. Se você... Alguma coisa tocou no teu coração, escreve aí sou o healer. Por mais que você não seja ainda, mas o ser vem antes do fazer e que vem antes do ter. Então, primeiro, se você se conectou e você já coloca assim no peito, eu sou o healer. Eu sou. E depois você, depois que você assumir no teu coração que você já é healer, você vai conseguir fazer, dominar esse poder, explorar esse poder, fazer uso desse poder. E aí depois, obviamente, você vai ter resultados extraordinários. Então escreve aí, sou o healer, sou o healer. Aê, ó galera, pô, show. 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 Maravilha. Tem alguma coisa esquisita aqui. Alguma coisa esquisita. Dá para dar um refresh nessa página? Porque eu não consigo ver aqui quantas pessoas tem agora. Ele está vindo o chat, mas não está aparecendo para mim quantas pessoas tem. Olha só, principalmente para você que é healer, patrocine este evento. Como é que você vai patrocinar este evento? Dando dinheiro? Não, não é dando dinheiro. Você simplesmente dá seu joinha, dá sua curtida e compartilha esta live. E se você ainda não assinou, clica no botãozão que deve estar aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Vem aqui assim. É um botãozinho vermelhinho. Isso, aí mesmo, acertei. E assina o canal. Tá bom? Boa. 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 Aê. Boa. Aê. Agora sim. Agora sim. Compartilha. Vamos trazer mais gente para cá? Porque isso é muito bom para a gente guardar só para a gente. O que a gente vai ver hoje? O que a gente vai ver hoje? O que a gente viu na primeira aula? A gente fez o despertar do curador. A gente fez aquela vivência maravilhosa. Você entendeu como é que eu cheguei nisso? Você entendeu o que é o Energy Healing, o que não é o Energy Healing. Você viu que provas não faltam. E hoje, hoje... E a vivência foi incrível. E hoje é o dia da gente falar de ciência, espiritualidade, de entender o como funcionam, logicamente, entender na física, na biologia do corpo. Como tudo isso funciona, como as curas milagrosas funcionam. E a gente vai fazer também a cura da ansiedade. A gente vai fazer uma vivência incrível, extremamente poderosa. extremamente... Tem alguém ansioso aqui? Não. Não? É? Não? Aí, não. É. O Robertão está falando não, né? Outro dia eu falei com ele, ele falou assim, ah, paciência é uma coisa que eu não perco. Não perco a paciência. Porque não tem como perder aquilo que eu não tenho, não é? Então, não perco... Então, é isso aí. Então, escreve pra mim. Quem é ansioso, digita um no chat aí. Quem é ansioso e vai fazer bom proveito. Ó, mesmo que você não seja ansioso, vai ser absolutamente lindo. Vai ser uma experiência... fenomenal e a gente vai pôr em prática. Muito daquilo que a gente já está vendo aqui. Eu quero, ao longo dessa semana, te preparar pro sábado, mas te mostrar, não só logicamente, mas que você vivencie esse poder na pele. Tem muita gente que fala assim, ah, André, eu não sei. Eu sou cético. Eu sou igual São Tomé. Preciso ver pra crer. Então, tá bom. Então, esteja aberto. Faz aqui que você vai ver. Você vai ver o resultado, né? Muita gente já viu os resultados na segunda-feira. Hoje vai ter mais. Sexta-feira vai ter mais ainda. E sábado vai ser a explosão de coisas. O negócio é louco. É uma vivência. Verdadeiramente, o curato é uma vivência espiritual. Aí, um, 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 beleza. Então, se você tem um amigo ansioso, compartilha esta live e fala assim, venha pra cá já, porque hoje é o dia que você vai... vai ter uma vivência de cura da ansiedade. Vai ser a última vez, a última, a única vez que eu fiz isso, nesse formato, como eu falei, o formato novo de Energy Healing, a evolução. O resultado foi surreal. Foi surreal. Então, aguardem que a gente já vai fazer isso, tá? Mas então vamos começar. Vamos começar com ciência versus espiritualidade. E é versus por quê? Porque quando a gente fala ciência e espiritualidade na mesma frase, muita gente torce o nariz, fala assim, não, não é possível, como assim? Eu não é. Ciência e espiritualidade não dá, não combina, não rola. Então, eu quero primeiro conceituar a espiritualidade. Espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. vai além daquilo que a gente pode ver, pegar, sentir, tocar, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Ou seja, espiritualidade é o cultivo, é a busca de sentido, é a busca de responder aquelas questões existenciais. De onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, qual que é o significado, o sentido dessa zona toda? É ou não é? É isso. É isso. E todos nós, em algum nível, temos essa questão. Muitos não conseguem ter essa questão ou não conseguem deixar essa questão vir a florar porque elas estão tão desesperados para pagar as contas no final do mês, estão tão desesperados para sobreviver que nem dá para chegar nesse, se dá o luxo de fazer isso. Mas em algum momento da vida, todos nós vamos, nem que seja nas vésperas, na beira do dia fatídico que a gente vai se despedir desse plano, todos nós vamos, você sabe disso. Lamento informar quem não sabia, mas todos nós um dia vamos. Não, não vamos. Daqui a gente vai continuar aqui, nem que a gente viva mil anos, um dia vai. Um dia vai. Pelo amor de Deus. Imagina que desgraça. Viver mil anos. Pelo amor. Já viram aquele monge budista lá que viveu 290 anos? Oh, coitado. Pelo amor de Deus. Enfim, um dia vai. Então, a primeira coisa que eu quero falar, espiritualidade é diferente de religião. Uma questão que muitas pessoas têm. Ah, mas a religião, a religião. Espiritualidade vai além da religião. Eu vejo espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade aqui, eu estou falando da busca final. Toda religião tem, toda religião, todas elas, tem um objetivo. Qual é o objetivo da religião? Qualquer que seja ela. É o religar. Religião vem de religare. Religar, reconectar. A quê? A fonte. Pronto. Então, toda religião tem uma série de rituais, uma série de dogmas, de crenças, uma série de regras que intencionam colocar as pessoas, ou seus fiéis, num caminho que leve a essa religação. Pronto. E aí as pessoas ficam discutindo, a minha é verdadeira, a minha é falsa. Mas religião é igual subir a montanha, espiritualidade é igual subir uma montanha. Você pode ser o alpinista, pode ser o que você for. Você olha para aquela montanha e fala assim, caramba, eu quero subir aquela montanha. O outro fala, eu também quero. Olha, eu acho que o melhor caminho para subir essa montanha é pela asa norte, pela ala norte aqui. Ele fala assim, nem ferrando, você está louco. Pelo sul é muito mais fácil. Não, 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 vem o outro. Fala assim, não, o melhor aqui é pela leste. Adianta discutir? Para mim pode ser o norte, para você, e cada um tem o seu jeito. Mas todos nós estamos buscando o mesmo fim, que é alcançar o topo. Então, religião é o meio pelo qual a gente está buscando a espiritualidade. A gente está buscando essa reconexão. Então, quando eu falo de espiritualidade, quando eu falo do Energy Healing, que a prática da espiritualidade, a evolução espiritual, a evolução da vibração espiritual é extremamente importante para que os resultados aconteçam, eu estou falando de direto, independente dos dogmas, independente das práticas, cada um sabe o que é bom para si. Cada um sabe o que é bom para si. Eu mostrei para vocês a foto da carruagem, que é uma alegoria do Gurdjieff. E ele fala do quarto caminho, ele tem a escola do quarto caminho. E ele fala o quê? Primeiro tem o primeiro caminho, que é o caminho do sujeito que domina, quer dominar a carruagem, o corpo físico. É o fakir. É uma forma de desenvolver a espiritualidade, dominando, o sujeito deita em cama de prego, fica lá deitadão, ele consegue dominar a dor física. É um caminho? É um caminho. Tem o caminho do domínio das emoções, que ele diz que é o caminho do monge. É o segundo caminho. O terceiro caminho é o domínio da mente. É o iog. E ele sugere o quarto caminho, que é o caminho do equilíbrio. Eu gosto dessa ideia do equilíbrio, do caminho do meio. O que para você funciona mais ser fakir e para você monge, ótimo. Você seja monge, você seja fakir. Pronto. E você seja iog. E você seja o que você quiser. E pronto, está tudo certo. O importante é que a gente busque o mesmo fim. E é isso que conecta todos nós como tribo. A gente está buscando o mesmo fim. Independente do meio. Mas o princípio é o mesmo. É o amor, o respeito e a conexão a essa força maior. O crescimento. E entender que eu crescendo, eu ajudo você a crescer. Você crescendo, está me ajudando a crescer também. Todos nós crescemos juntos. Pronto. É isso. Então espiritualidade é isso. Espiritualidade é isso. E religião? E religião não. E ciência? E ciência? Tem os fanáticos religiosos e tem o fanatismo científico também. Não tem? Então, eu acredito no caminho do meio. Nem um, nem para um lado, nem para o outro. O livro dos hebreus nos diz que a fé é a convicção em fatos que não se vêem. Estamos falando de espiritualidade. Por definição, a ciência é exatamente o oposto disso. A ciência é a prova das coisas que são vistas, observadas, documentadas, quantificadas e medidas. A verdade é que ciência e espiritualidade, ciência e fé são dois lados de uma mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. Não dá para separar os dois. E não tem um melhor que o outro. São simplesmente dois lados. Mas cada um tem algo a oferecer. E um sem o outro é incompleto. Então, o meu objetivo aqui é trazer os dois. Por mais que, para o rigor científico, do fanatismo científico, o que a gente fala aqui, ah, mas não é provável. Pô, mas vai ser. Um dia vai ser. Um dia a gente chega lá. Ainda não é. Mas a gente está unindo ciência e espiritualidade. A gente conversou ontem daquele acordo do René Descartes e o Papa. Trezentos anos atrás. Trezentos anos atrás também teve um outro cara, Charles Darwin, que publicou aquele livro, A Origem das Espécies. E houve uma ruptura da ciência. Porque antes a ciência, o conhecimento científico, o conhecimento estava todo na mão da igreja. E aí houve uma ruptura. E a partir desse pensamento lógico, científico, essa ruptura com a igreja e aí com a espiritualidade, não, eu só vou ver a matéria. E deixa a alma, deixa a consciência, emoções, crenças, tudo isso, o espírito, para a igreja, para a salvação da alma. Deixa isso para a igreja. Ficou separado. Então, Darwin falou, vamos nos afastar da fé para buscar a nossa origem. Bruce Lipton, ele fala que o lema, ele é cientista, mas depois que ele, com as descobertas dele da epigenética, ele virou espiritualista. Mas ele fala assim, o lema dos cientistas é Deus? Nós não precisamos de um Deus. Se temos a ciência. Então, quando a gente fala de saúde, qual que era a regra, a ordem? Os fatores genéticos controlam a nossa vida. Os genes controlam a nossa vida. A culpa é do gene. A culpa é do raio do gene que meus pais transmitiram para mim. Eu não tenho jeito. E pior, não é só as características físicas que são culpa dos genes. Comportamentos, emoções, é tudo culpa do gene. Ah, esse é vagabundo, nasceu com um gene defeituoso mesmo. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Esse, né, não nasceu para ganhar dinheiro. Ó, esse nasceu com o gene da pobreza. Oh, desgraça. Nasceu com o gene da pobreza, o gene da feiura, o gene da doença, o gene da escassez. Tudo é culpa do gene. Então, somos vítimas da genética. Isso é o que a gente aprendeu, né? E passou a vida inteira aí martelando e acreditando. E eu estou aqui, vocês vão ver hoje que sim e não. Sim, é verdade, é verdade. E não, não é verdade. Desde que a gente acredite que é verdade, passa a ser verdade. Mas na verdade, não é verdade. É assim. Olha só. Em 1989, foi lançado aquele projeto Genoma. Você lembra do projeto Genoma? Ó, a grande, era a sensação, né? Década de 90, o projeto Genoma. Porque a gente vai decodificar todas as fitas do DNA e aí a gente vai conseguir ver os marcadores e achar cura para um monte de coisa. Vai resolver todo o problema. Esperava-se que o DNA tivesse não sei quantos mil ou milhões de pares lá, de códigos, não sei o quê. Em 2003, acabou, terminou. E os resultados foram muito inferiores àquilo que estava se esperando. De verdade, foi uma surpresa descobrir que nosso DNA humano não tem muito mais gen do que de um camundongo. Uau! E como que a gente é tão, né? Se tudo fosse genética, por que a gente é tão diferente de um camundongo? É ou não é? A gente compartilha, olha que louco, se tudo fosse genética. A gente compartilha 99,4% do código genético do chimpanzé. 99,4%, só 0,6%, um pedacinho do gene, do DNA, separa a gente do chimpanzé. A gente compartilha mais ou menos uns 70, 80% do DNA de uma galinha. Não sei, enfim. Não tem relevância nenhuma o que eu falei, mas enfim. É só curiosidade. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Olha só, vamos lá. Se a culpa fosse da genética, se a culpa fosse exclusivamente da genética, tudo, minha vida é determinada pela genética. Eu nasci com esse gene para ter essa doença, porque minha avó teve essa doença. Minha mãe teve essa doença. Meus tios tiveram essa doença. Eu também vou ter essa doença. Né? Será? E quando? E aí vem a pergunta para refletir. E quando são dois irmãos gêmeos? Por que que um desenvolve uma doença e o outro não? Não é? Muito bom. Então, a gente vai entender hoje sobre isso. E vai entender como mudar isso. A ciência, felizmente, já alcançou um nível de, pelo menos, explicar. A gente chegou no nível de conseguir mudar isso. Eu brinco que quando os gringos descobrirem o que a gente está fazendo aqui, eu não sei o que vai ser. Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, o Deepak Chopra, a hora que eles descobriram o que a gente está fazendo aqui, o bicho vai pegar num outro nível. Eles ainda não descobriram. E eu não contei ainda para eles. Não contei. Estou segurando para ter mais corpo com vocês aqui. Mas em breve, em breve, eles vão ficar sabendo do que a gente está fazendo aqui. Enfim, vamos lá. Começar explicando do macro para o micro. Como funciona o universo. E a gente vai falar do corpo. Falar do universo porque a gente está falando de espiritualidade. A gente está falando de energia. A gente pode pensar em espiritualidade em termos de energia, de campo. Física quântica. Eu não gosto muito de falar de física quântica porque o pessoal gosta, tipo, acaba achando que tudo é física quântica. Põe lá uns quântumzinhos e fica tudo quântico. Mas o fato é que a física quântica veio para quebrar o paradigma de que tudo é matéria. Na hora que você olha para dentro, o que tem lá? Espaço vazio. Energia. Um campo de pura potencialidade. Então, muito bem. Quatro fundamentos de como o universo funciona. Primeira coisa é, existe um campo. Existe um campo de energia conectando toda a criação. Então, entre eu e vocês, entre vocês, o espaço vazio, existe um campo. Não é espaço vazio. Mesmo que a gente estivesse no vácuo. Mesmo que não tivesse ar, gases aqui no ambiente. Ainda assim, existe um campo de energia. Falei da física quântica porque quando você entra dentro da célula, dentro do átomo, o que você vê? 99,999% de espaço vazio. O que, na verdade, não é vazio, é essa energia em estado potencial. Então, existe um campo conectando tudo. Então, nós estamos conectados por esse campo. Toda a criação. Não é só a gente aqui na sala. É o sujeito que está lá em Marte. Será que tem algum sujeito lá em Marte? Não sei. Enfim. Ou uma outra galáxia. Uma outra galáxia, um outro... Enfim, sei lá. Está todo mundo conectado. Primeiro. Segundo aspecto do universo. Este campo. Esta matéria que permeia tudo e que une e conecta tudo. Desempenha três papéis. O primeiro papel, ele é um receptáculo. Ele é um container. No sentido de que ele contém tudo o que existe. Nada escapa ao campo. Nada escapa ao campo. Toda a criação, tudo o que é, está dentro do campo. Tudo está dentro do campo. Tudo está dentro do campo. Segundo aspecto. Segundo papel. Ele é uma ponte que conecta, que liga tudo o que existe. Ele é uma ponte. Ele é uma ponte entre tudo. É a conexão de tudo. E ele é um espelho. Um espelho das nossas crenças mais íntimas. Ele é um espelho dos nossos íntimos. O que tem dentro está fora. Ele é um espelho do nosso interior. As escrituras védicas, os textos sagrados mais antigos que a gente tem conhecimento, falam do campo unificado. Isso, sete mil anos atrás. Eles já falavam de um campo unificado, de pura consciência que permeia tudo. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, nossas crenças. São, na verdade, perturbações nesse campo. Eu adoro essa imagem. Porque, imagina esse campo. O campo é perfeito. É um campo de pura potencialidade. É um campo harmônico. É um campo de infinitas possibilidades. É um campo onde só existe abundância, prosperidade, saúde. Tudo é perfeito. Aí vem a gente lá. Com o nosso éguinho. E aí fala assim, eu quero. Ah, estou muito triste porque isso não foi do jeito que eu queria. Ah, porque você deveria. Ah, porque tem que. Então, essas ideias, pensamentos, emoções, desejos, angústias, tudo isso é uma perturbação no campo. Então, tudo que está dentro é projetado fora. Neste campo que é perfeito e harmônico. Então, nós somos um distúrbio no campo. Somos um distúrbio na matriz. A partir do momento que a gente elimina esse lixo interno, a gente passa a ter uma realidade muito mais próspera, rica, harmônica, de infinitas possibilidades. Tudo de melhor. Tudo de melhor. Terceiro aspecto do fundamento do universo. Pô, esse negócio aqui está me incomodando. Peraí. Terceiro aspecto do universo. O campo está em toda parte e é holográfico. O que significa isso? Ele é holográfico. O fato de ser holográfico significa que o todo está contido na parte. Se eu pegar algo holográfico desse tamanho e picotar em mil pedacinhos, e pegar o milésimo do pedacinho daquele todão, e olhar para ele, toda a informação que estava contida no todo, ainda está contida em cada milésimo de pedacinho. Isso é holográfico. Então, o campo é, o todo é parte, toda a parte, o campo está em toda a parte e ele é holográfico. E as partes estão ligadas entre si em escala menor. Então, o que quer dizer isso? O Rumi, aquele pensador sufi, poeta, falava o seguinte, eu não sou uma gota d'água no oceano, eu sou o oceano numa gota. Apesar de eu perceber o quanto eu sou pequenininho, perto desse todo, desse campo infinito, todo esse campo infinito está dentro de mim. Isso que é ser holográfico. Então, toda a potencialidade, todo o poder, todo o manancial de recursos que existe neste campo de infinitas possibilidades, já está dentro de você, porque o campo é holográfico. O todo está na parte, está contido na parte, e a parte está no todo. E somos todos um. Tudo acontece dentro de nós. Então, isso reforça a ideia de que, à medida que eu me curo, eu me curo, eu estou curando outras pessoas. Por quê? Porque tudo está dentro de mim. Se eu curo dentro de mim alguma coisa, eu estou refletindo nesse campo que é um espelho, a minha cura está sendo refletida nos outros. E, à medida que eu ajudo o outro, eu estou me curando também, porque, à medida que o outro não está espelhando o que tem dentro de mim, eu ajudo o outro a se curar, eu estou me curando. Eu adoro o Raul Seixas. Eu gostava muito do Raul Seixas. Quando ele falava o seguinte, o auge do meu egoísmo é querer ajudar. O auge do meu egoísmo é querer ajudar. A hora que o sujeito entende, ele expande a consciência, ele entende que ser egoísta é o melhor negócio, porque a hora que você entende que somos todos um que beneficiar você, que, primeiro, olha só, primeiro, a gente não está num mundo, num campo de escassez. A escassez está aqui dentro só. A escassez, a dificuldade, a falta, a ideia de que não tem para todo mundo, está aqui dentro. A hora que eu entendo que tem para todo mundo, e quanto mais eu tenho, mais transborda, eu falo assim, caramba, eu vou transbordar. Eu não preciso mais, para eu ganhar, você tem que perder. Não, para eu ganhar, você tem que ganhar. E quanto mais você ganhar, mais eu ganho. Então, ajudar passa a ser um egoísmo desgraçado. Caramba, eu sou tão egoísta, tão egoísta, que eu quero ajudar milhões de pessoas. É simples, né? É muito simples. Então, quando eu me curo, eu ajudo o outro a se curar. Quando o outro se cura, ou eu ajudo a se curar, eu estou me ajudando também. E quarto, fundamento do universo, como o universo funciona. Nossa comunicação com esse campo, e através desse campo, se faz pela linguagem da emoção. Linguagem da emoção. Então, quando eu faço, eu me conecto, como é que funciona essa coisa de a distância? Como é que eu aqui faço um trabalho interno aqui dentro de mim, quinta dimensão, tudo bem, mas tudo está acontecendo aqui dentro, e o outro, eu sente lá, você que está aí no YouTube, está na sua casa, você sente aí? As pessoas falam, nossa, senti a energia, vibrou tudo, tremeu, deu comichão, frio, o cachorro latiu, o gato subiu no telhado. Não é? Por quê? Porque a comunicação entre as partes, dentro do campo, através do campo, se faz pela emoção. E é tudo uma coisa só. tá? Então, muito bem, vamos lá, eu vou explicar para você como, como explicar as curas milagrosas, ih caramba, passei, através do Energy Healing. Como se explica, como se explicam os milagres que vocês veem todos os dias e vocês fazem. Tá, vocês não fazem, vocês facilitam. Eu acredito que nós somos instrumentos. A gente não faz nada. A gente está aqui como um instrumento só. Eu me coloco à disposição de uma força maior e sirvo como um veículo. Ponto. Acabou. Beleza, não sou eu que curo. É uma força maior que cura. Mas, eu sirvo de instrumento. Muito bem, como explicar isso? Então, eu quero trazer aqui, discutir com vocês o conceito da epigenética. Agora, está começando a aparecer isso. É uma ciência nova, são descobertas relativamente novas. E, a epigenética, o que significa epigenética? Epi vem de sobre. Genética. Então, é algo que está sobre a genética. Está acima da genética. A epigenética vem para quebrar o paradigma de que o DNA controla a nossa vida. Ele quebra o paradigma. Acabou. Acabou a história de que o DNA controla. Esse determinismo genético. Então, a epigenética é o estudo dos mecanismos moleculares por meio dos quais o meio ambiente controla a atividade genética. Eu vou explicar. Bruce Lipton, o autor do livro A Biologia da Crença, ele, biólogo, cientista de Princeton, não sei, alguma faculdade muito, muito renomada, ele fez alguns estudos com células-tronco, ainda quando isso era mais, era mais difícil. Então, o que é uma célula-tronco? O que é uma célula-tronco? É uma célula capaz de se transformar em qualquer célula do corpo. Célula-tronco. Então, ele pegou uma célula-tronco, uma célula-tronco e começou a cultivar essa célula. E ela foi se multiplicando. Por que uma? Para ter a certeza que o código genético de toda a comunidade era o mesmo. Então, ela tinha uma, depois tinha duas, depois quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito, vinte e seis, quinhentos e doze, mil e vinte e an, e aí vai. Até que ele tinha uma população grande de células-tronco, perfeitamente idênticas, com código genético idêntico. E aí ele separou esse grupo em três plaquinhas de cultivo de células. Placa Petri. E aí, cada ambiente, então, ele tinha uma solução, uma solução para que aquela célula pudesse se desenvolver. e três soluções diferentes. E o que ele observou? Dependendo da solução onde a célula foi colocada, a célula se transformou em uma coisa. Então, a placa um, a célula-tronco, virou tecido adiposo, gordura. Na placa dois, virou músculo. E na placa três, osso, tecido ósseo. Aí ele fala assim, caramba, células exatamente geneticamente idênticas. Cada uma se transforma em uma coisa. O que que determinou? Qual que é a diferença? O ambiente. O ambiente. Então, aí ele entendeu que é o ambiente que determina o comportamento da célula. É o ambiente, não é genética. É o ambiente. Dependendo do ambiente em que a célula está inserida, aquela célula vai se comportar de uma maneira. Muito bem. Olhando qualquer célula, não só a célula do nosso corpo, mas qualquer organismo celular, organismo vivo, unicelular, você pode pegar um ameba, uma bactéria, qualquer organismo vivo, unicelular, uma célula só, ele funciona a partir de dois motivadores ou dois modos de operação. Ou, esse mecanismo está em modo sobrevivência, então, se você pegar uma ameba e colocar, a ameba está aqui, você coloca do lado de cá uma solução tóxica para a ameba. Alguma coisa, tipo um ambiente, um nutriente lá, alguma coisa que a ameba não gosta. O que a ameba vai fazer? Opa, eu vou para lá. Vou sair fora. Ela se movimenta em modo de sobrevivência. Ela está sendo ameaçada. Muito bem. Perigo. Você coloca, a ameba está aqui. Aí você coloca aqui algo que é nutritivo, que vai promover o crescimento da ameba. Aí a ameba faz assim, hum, bom, crescimento, hum, ela vem para cá. Simples. Simples. Você está reconhecendo isso? Você está lá no sofá, modo crescimento, com aquele balde de hipoca, assistindo Netflix, modo crescimento, né? Modo crescimento. E aí fala assim, vai lavar o carro. Modo sobrevivência, nós seres humanos, somos a mesma coisa. Assim, se a gente tem, olha só, vamos lá. Imagina que você acabou de comer uma feijoada. Aquela feijoada de quarta, tomou aquela caipirinha, aí você está deitadão no sofá, em modo manutenção. Modo manutenção. Né? Você diminui toda a atividade cerebral, diminui tudo, está só lá, só na digestão. É ou não é? De repente, alguém grita, fogo! O que que acontece? Você dá um pulo, você dá um pulo do sofá, você fala assim, caramba, perigo, perigo, dane-se a manutenção, eu vou correr. E é, muitas vezes, o que que você faz? Eu tenho que pôr tudo para fora. Vai lá e, joga para fora. toda a feijoada vai embora. Por quê? Porque você quer pegar toda a tua energia para combater o perigo. Entra em modo luta ou fuga. Ou você vai brigar, né? Entra um urso aqui. Não tem muito jeito de brigar, então é fugir. Modo fuga. É ou não é? Aqui a gente está no modo crescimento e manutenção agora. mas se entrar um urso aqui, se algum maluco soltar um um tigre aqui, vai todo mundo sair correndo e dane-se, não é? Então a gente tem esse modo. São esses dois modos, basicamente. Basicamente. Muito bom. Vamos entender por partes, tá? Vamos por partes. Muito bem. Então, os sistemas, todo organismo vivo, desde os sistemas menos desenvolvidos, unicelulares, há bilhões de anos atrás quando não existia nada no planeta. Só essas algas e essas coisas. Já era assim. Já era assim. Aí veio, antes, olha que louco, antes do Darwin, 50 anos antes do Darwin, tinha um cara, Jean-Baptiste de Lamarck. Ele tinha uma ideia de que a evolução de tudo, a evolução das espécies, a evolução do homem, veio não da competição, como dizia o... Não pela luta, pela sobrevivência através da competição, mas pela interação cooperativa. Cooperação e especialização. Então, você vai entender que é assim, como é que o mundo se formou. Só existiam células unicelulares. Imagina uma celulinha. E olha só, é muito louco. Você pega uma célula, uma célula eucariótica, aula de biologia agora. O que quer dizer uma célula eucariótica? Uma célula que tem núcleo. Que tem núcleo. Que tem gene lá dentro, tem o DNA lá dentro. É uma célula que tem núcleo. Então, você pegar uma célula, nosso corpo é feito de um monte delas. Ele é similar a um mini-ser humano. A célula, toda célula, ela tem as mesmas funções que nós temos. Ela tem um sistema nervoso, ela tem um sistema digestivo, ela tem sistema respiratório, sistema excretor, endócrino, muscular, esquelético, circulatório, tegumentar, pele, reprodutivo e até sistema imunológico. Uma celulazinha unicelular, uma celulazinha. Então, você imagina, há bilhões de anos atrás existiam só essas celulazinhas. E aí a célula, está tudo bem? Está tudo bom? Estou sendo atacado? Tem alguém que vai vir me comer aqui? Não, não tem, não tem tigre, não sou almoço de ninguém? Então, beleza, eu posso entrar no modo crescimento, manutenção e crescimento. Beleza, aí a célula vai se desenvolvendo e vai crescendo, vai crescendo, até que chega uma hora que ela expande, expande, expande e ela não dá mais conta de crescer. É igual bexiga. Vai enchendo a bexiga. Vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que a pele fica tão fina que a bexiga, puff, estoura. Então, como que foi, como que as células, com a sua inteligência primitiva, conseguiu se desenvolver? Ela fala assim, olha, eu não consigo sozinho, mas se eu me associar com aquele cara lá, ou se eu me multiplicar e me juntar com outra celulinha, a gente tem chance. A gente começa a ficar maior. E aí junta com uma, junta com outra, junta com outra, cria um organismo. e aí começa a crescer e começa a juntar. E aí tem várias células, todas iguais. Não, mas peraí. Um monte de células igual, tudo fazendo a mesma coisa? Não. Vamos nos especializar. Olha só a lógica da célula. Mas é assim, a evolução da espécie. Vamos cooperar. Ó, você cuida disso, eu cuido disso. É muito parecido com o ser humano, né? O ser humano não sobrevivia sozinho na selva. ele tinha que se aglomerar em tribos. E aí na tribo, ó, você cuida da comida, você cuida das crianças, você vai caçar, você é o pajé que cuida dos feridos e da espiritualidade. Especialização. Pra quê? Pra que aquele organismo possa crescer. Agora, imagina esse organismo, essa tribo. Tá todo mundo lá, as mulheres fazendo, raspando a mandioca pra fazer farinha, o pajé lá dançando, fazendo a dança da chuva, pra ver se chove, pra colheita, não tem colheita ainda, os homens estão lá caçando, javali, é ou não é? Aí vem uma tribo vizinha pra atacar. Você acha que o pajé vai fazer dança da chuva? Não vai. A mulher vai fazer farinha? Vai ficar batendo lá pilão de, de socando farinha? Não vai. Os homens vão caçar javali? Não vão. Então, o que eles vão fazer? Para tudo, modo sobrevivência agora. Para tudo o que está fazendo e vamos combater, vamos defender. Modo sobrevivência. Tá? Então, muito bem. Muito bom. Então, é assim que a coisa se formou. Aí vem, o que isso tem a ver com epigenética? O ambiente determina a função das... O ambiente determina o gene. O ambiente determina. Quem determina a tribo? Pensa na tribo. Quem determina o que a mulher faz lá na tribo? Ah, ela tem uma programação, ela tem uma função dentro da tribo, que é socar lá o pilão para fazer farinha. Beleza. Mas, na hora que está sendo atacado, na hora que está sendo ameaçado, o ambiente está ameaçando, ela para tudo. Para tudo o que está fazendo. Então, cada célula tem uma função. Ela tem uma programação. Ela faz aquilo que ela foi programada para fazer. A partir do momento que vem algo externo determinando, e ela vai se adaptar ao externo, ao ambiente externo. Ela vai se comportar de maneira a se adaptar ao ambiente externo. Muito bom. Muito bom. Então, é assim que funciona. Pensa num camaleão. O camaleão, ele está lá andando. Conforme ele vai recebendo sinais do ambiente, ele vai mudando de cor. Ele pensa para fazer isso? Ele não pensa. Ele simplesmente se adapta. A gente pode ver isso em toda a natureza. Essa capacidade de adaptação ao ambiente. ambiente. Então, o próprio organismo se adapta ao ambiente. Muito bem. Ou está em modo manutenção ou está em modo sobrevivência. Tem alguma coisa de fora atacando, eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar. Eu vou mudar meu comportamento para me adaptar. Beleza. O girassol. O girassol, ele não tem essa inteligência. Então, pensa assim, quando você pensa numa planta, num camaleão, é um monte de celulinha. Um monte de celulinha. tem um... Então, o que eu quero te falar é o seguinte, tem uma inteligência maior. Cada celulinha, cada celulinha tem a sua inteligência, tem a sua função e ela sabe fazer. Ou eu estou em manutenção ou eu estou em sobrevivência. O que eu vou fazer? Vamos passar aquele vídeo? Existe uma inteligência coletiva. Existe uma inteligência coletiva. Vamos ver se vai passar o vídeo. Vamos ver. Aí, uma revoada de pássaros. Isso aqui mostra que existe um campo. Olha só como uma comunidade de pássaros, cada um com as suas necessidades, formam uma massa, formam um conjunto, formam uma unidade. Não é lindo de ver isso? É uma unidade. Você pode ver isso no pássaro, você pode ver isso em peixes, cardumes. Olha lá. Por que que eles fazem isso? Eles se combinam. Eles se combinam para se defender, para se proteger. Ora, a gente se junta aqui para a comunidade se defender das ameaças. E para achar comida, manutenção e sobrevivência. eu estou trazendo isso para você entender que cada peixinho, cada peixinho, cada passarinho desse é um indivíduo. Ele tem uma programação. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem todos aqueles sistemas. Ele tem uma programação, ele tem uma memória. mas ele entra dentro de um conjunto, de uma inteligência coletiva e esta inteligência coletiva determina o comportamento da massa. Por que que eu estou falando isso? Porque nós, seres humanos, somos organismos pluricelulares. Já fomos um organismo unicelular. Nós já tivemos, todos vocês aqui, todos nós já fomos uma celulinha só. Quando o óvulo foi fecundado por um espermatozoide, o espermatozoide perdeu as caldinhas, aquilo, eles se fundiram em um embrião. Pronto. Era uma célula só. E não é lindo, maravilhoso, pensar que, caramba, uma célula com um código genético da combinação, resultado da fusão dessas duas, desses dois organismos, criou essa coisa linda que vos fala. Criou essa coisa linda que vos carrega, que vocês usam. Criou essa coisa linda que você é. Uma célula só foi se dividindo, se multiplicando, se especializando. E a sacada aqui é, cada uma das 50 trilhões de células do seu corpo, 50 trilhões, tem uma inteligência, tem uma função, tem uma consciência, assim como aqueles passarinhos e aqueles peixinhos. Eles são indivíduos, mas eles fazem parte de um conjunto em prol da sobrevivência. Em conjunto, a gente chega mais longe. Nós, seres humanos, o que a gente conseguiu, porque a gente está trabalhando em conjunto. e daí, André? E daí? E daí o quê? O ambiente determina o comportamento das células. Muito bom. O ambiente determina. O camaleão vai lá, o girassol, a luz está vindo daqui, ele se vira para cá. A luz está vindo de lá, ele se vira para cá. As celulinhas se combinam e fazem isso. Beleza. Elas interpretam os sinais do ambiente e se adaptam ao ambiente. Show. Show. Pensa nas células do seu fígado. Pensa nas células ósseas. Pensa na sua medula. Pensa nos seus neurônios, na massa cinzenta. Pensa no seu coração. Cada célula especializada, individual, como é que ela se comporta com o ambiente? Como é que ela interpreta o ambiente? Tudo bem. Minha pele, esse tecido aqui, esse órgão, ele se comunica diretamente com o ambiente. Beleza. Se eu estou andando, passo o braço numa planta de urtiga, vai reagir. Ótimo. Está se adaptando diretamente e está defendendo. Agora, se entra o desafeto lá, se entra alguém que eu não gosto. Percebe que eu tenho que interpretar aquela coisa se acontece alguma coisa. Eu tenho que interpretar o que está acontecendo, eu recebo sinais, eu interpreto e eu dou um sinal para o meu organismo falando, olha, isso é bom, olha, isso é ruim. e aí ele vai, então existe, o nosso organismo, ele perdeu o contato direto com o ambiente externo e ele só recebe ordens de onde? De cima. Recebe ordem de cima. Então, a nossa, os filtros de percepção, a forma como a gente enxerga o mundo, interpreta o mundo e repassa para as células, determina o ambiente da célula. Então, não é o ambiente que a gente vive que determina, é o nosso ambiente interno. E como é que é feita essa comunicação? Essa comunicação é feita através de neurotransmissores, peptídeos e hormônios. Então, a gente percebe a realidade, interpreta essa realidade, é bom, é ruim, meu Deus do céu, ferrou, danou-se e manda a informação. E aí, os órgãos internos, cada uma das 50 trilhões de células do corpo, se preparam. Bateu, bateu, correr ou, tá beleza, manutenção. Tá? Simples. Simples. Então, o fato é, a gente vive muito louco, numa sociedade muito louca. é ou não é? Muito louco. A gente tem, constantemente, é bombardeado com informações de, tipo, estresse contínuo. Pensa, antigamente, você está lá, leve, formoso, bonito, vou tomar meu banho, meu banho de reacho, né? Vai lá, tudo, tira aquela tanga do Tarzan, vai tomar o banho. De repente, você vê, você dá de cara com um crocodilo. Opa, sai correndo. Ufa, dá aquela soltada, né? Entrou em modo, percebeu o crocodilo, ameaça de vida. Descarrega, para todas as funções normais de manutenção e crescimento, e eu entro, moto Ludo Fulca. Aí eu corro, fujo. Não é natural, a gente põe para fora toda aquela energia, põe para fora toda aquela emoção, acabou, passou. Volta a informação de, beleza, manutenção. Estamos em manutenção. Agora, o que acontece? Você acorda, chega no trabalho, olha para o chefe, o chefe com aquela cara. Você fala, caramba, é hoje que eu vou ser demitido. Ferrou. Você pode fugir? Você não foge. Você não corre. Você fica com aquilo. Aí você guarda aquilo para você. Aí, acontece alguma coisa, você toma uma fechada no trânsito. Aí você não xinga, porque se você xingar, você pode tomar um tiro. Aí você guarda de novo para você. E aí aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Imagina que, olha só o que acontece com a gente hoje. Imagina que, essa descarga de adrenalina, essa descarga de cortisol, que acontece quando a gente está nesse estado de perigo, é a mesma coisa que, você vai correr, vai fazer uma corrida de 100 metros. Então, você se coloca naquela posição, e aí, preparar, apontar, e você está assim. Você já está, colocou toda a sua energia para dar o boom. É o módulo tofuga. Positivo. Preparar, apontar, apontar, prepara mais um pouquinho, fica uma hora assim. Você desmaia, não, eu acho que em dois minutos você desmaia. Em dois minutos você desmaia. Agora a gente não está dois minutos assim. A gente fica anos assim. Anos assim. Nesse estado de estresse contínuo. Nesse estado de, eu vou dormir, será que eu consigo pagar a conta? Nesse estado de, meu Deus do céu, eu vou perder o emprego, não tenho o que comer, o que vai ser, e fulano vai morrer, e a economia, o plano, o color, e passa anos, e anos, e anos. E as celulinhas? Pensa nas células, olha só. Imagina as células, como uma empresa, pensa numa empresa. Uma empresa tem funcionários, cada funcionário tem a sua função. Faz a sua função, beleza, cada um tem a sua função, os departamentos têm que se conversar, teoricamente tem que se conversar, nem sempre acontece, às vezes dá conflito entre eles, mas não é, o corpo humano não é como uma empresa? Ah, tem o departamento fígado, departamento coração, departamento pulmão, departamento rins, tem vários departamentos, às vezes eles dão, dá um atrito entre eles. Mas beleza, cada um tem a sua função. E todos eles respondem a quê? A uma, eles não têm contato com o ambiente externo, eles sabem qual é a sua função. Quem determina o tom da empresa, o tom do ambiente, é a direção. É o supervisor, é o presidente da empresa. Ele determina o que o funcionário tem que fazer. Se você chegar, se o funcionário está lá, ah, minha função é fazer isso aqui, cara, caixar, cara, caixar, cara, caixar, cara, caixar, cara, caixar, cara, caixar. Minha função é essa. Se vem uma ordem de cima, falando, para de fazer isso e faça outra coisa, você vai fazer outra coisa, não vai? Você vai fazer outra coisa. Muito bem. Então você para de fazer o que você está fazendo e vai fazer essa outra coisa. E quando você fica anos e anos só fazendo outra coisa, só no modo, meu Deus do céu, a empresa vai quebrar. Imagina a empresa, não tem esses estresse assim, a empresa, não, tem uma reunião lá, ó, não sei o quê, o cara chegou com uma cara feia, parece que vai ser vendido, quando começa aquele buchicho, o ambiente da empresa, a produção não cai, todo mundo para de fazer o que está fazendo? Para de fazer o que está fazendo. O que acontece com a empresa? Fom, 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 fom. Não é? Vai para o buraco. Vai para o buraco. Começa a dar problema. Aí pensa nisso. Mês, um ano, cinco anos, dez anos, trinta anos. O que acontece? A hora que você fala assim, gente, está tudo bem, está tudo certo, pode ir, volta para o trabalho. Aí fala, ah, beleza, vou fazer o que eu sei fazer aqui. É lindo isso. É lindo isso. Vocês estão entendendo o tamanho disso? Por que que, não adianta só ir lá, você vê uma empresa, aí você fala assim, pô, esses caras não estão trabalhando, arranca eles e põe outro. Qual que é a chance do outro funcionário dá melhor, dá mais certo? O problema não é o funcionário, o problema é o ambiente da empresa. Não adianta. É a comunicação. Então, é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos exatamente isso que acontece. Por isso que, às vezes, você quer uma coisa, botei uma meta, eu tenho um objetivo. Vou atingir esse objetivo. esse é o presidente da empresa determinando a meta do ano. Só que ele esqueceu de avisar os colaboradores. Um exemplo disso agora foi o Elon Musk. Ele falou, volte todo mundo para o trabalho, porque senão está demitido. Aí o funcionário falou assim, não volto não. Demissão em massa, então, se você quiser isso. Não, veja bem, não é bem assim. Eles não estão se conversando. Então, não adianta só ficar aqui. Por isso que a gente tem, muitas vezes, a gente tem esse conflito interno. Eu quero, mas o meu corpo está falando o contrário. Vocês fizeram o teste muscular? O teste muscular não é a diretoria, a presidência da empresa falando o que é, o que não é. É o que os funcionários estão. O que está lá na mente dos funcionários? que é quem roda tudo, quem faz tudo acontecer. Então, essa, a hora que você entende isso, então, não é só a mente. A mente dá o tom. A mente organiza. Mas não é só a mente. É o corpo. O corpo sabe, o corpo tem essa inteligência. ele se conversa como um todo. Ele está sempre em equilíbrio. Ele está sempre em equilíbrio. Então, olha só. O que acontece? Pensa assim. Como é que funciona quando a mente quer dar uma ordem para o corpo? Como é que ele percebe, então, a nossa mente, percebe a realidade, percebe o ambiente, traduz esse ambiente como bom, ruim, ameaçador, positivo, negativo, e dá uma informação para o corpo. Entra em modo manutenção ou entra em modo sobrevivência. Como que funciona essa comunicação? Através das emoções. As emoções são a ponte entre a mente e o corpo. Por isso não adianta. É o sequestro do cavalo. A emoção é a ponte entre a mente e o corpo. E como é que é a emoção? O que é uma emoção? Uma emoção é uma ordem, é uma molécula de informação. Uma molécula de emoção. Emoção parece um negócio abstrato. Mas emoção é mais físico do que parece. A emoção é uma molécula carregada de informação. Então, o cérebro vai lá e manda uma informação. Esse sistema nervoso central manda uma informação para todo o corpo através de moléculas de emoção usando peptídeos, neurotransmissores e hormônios carregados. Esses ligantes correm a corrente sanguínea e vão lá e conectam com uma chavinha na célula. A célula tem uns sensorzinhos. Tipo uns fiapinhos assim. E aí é tipo chave fechadura. Vem esse hormônio, conecta com a célula e a conexão do hormônio, da molécula de emoção com a célula é a emoção. Aí você sente amor, você sente aconchego, você sente felicidade, alegria, tristeza, medo, raiva. então a emoção é física. Emoção é um negócio físico. Então a gente pensa assim, olha só, olha só, que louco. Você tem essa esse monte de informação, de moléculas de emoção, esses blocos de emoção, de informação sendo enviados para a célula. E a célula vai receber e vai se adaptar àquela emoção. É uma informação. Só que, o que acontece? Imagina assim, pensa que eu sou uma célula. Eu sou uma célula. Aí você me manda uma emoção. Recebi uma emoção. Caramba, mas eu não consigo lidar com isso agora. Eu não vou lidar com isso agora, eu enfio na minha mochila. Aí eu recebo uma outra emoção, eu enfio na minha mochila. Aí tem uma outra emoção, eu enfio na mochila. Aí eu tenho um trauma. Acontece alguma coisa, riem de mim. Fui mandado embora. Eu estou com medo de não sei o quê. Eu estou preocupado, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou com raiva. Aquele desgraçado me sacaneou e eu não consigo perdoar ele. Enfiei na mochila, enfiei na mochila, enfiei na mochila. Só que minha mochila está levinha. Daqui a pouco a minha mochila está pesada. E aí vai carregando a mochila. Imagina isso. 10 anos, 30 anos, 50 anos, a mochila fica assim. É ou não é? Daqui a pouco você não tem mais nem alça na mochila, aí já é um saco sem alça. E aí? Está tudo certo aí com você? Isso chama-se homeostase. É a capacidade, a habilidade do corpo de se equilibrar naturalmente para manter a sobrevivência. imagina que eu estou com um saco aqui de 500 quilos. Aqui, eu consigo fazer assim? Não. Eu vou ter que... Está tudo certo? Está, estou equilibrado, estou me mantendo para carregar isso aqui. Eu estou me mantendo. É ou não é? Concorda? Quando a gente não lida com as emoções, não dá. Aí não sabe... Já tentou ficar carregando alguma coisa há muito tempo? Acabou que você está assim, né? Você está assim. O que está acontecendo? Não sei, está assim. Está assim, estou torto. Por quê? Porque eu estou carregando há 30 anos um raio de uma mochila de 150 quilos. Uma tonelada aqui. Está tudo certo, está tudo certo. Eu não sei, eu estou com uma coisa no joelho. Está pinçando o nervo ciático aqui, dói tudo. Aí você vai falar assim, André, é simples. Larga a mochila. Fala aí para mim. André, larga. Ai, vem, está doendo. Ai. Que mochila? Que mochila? Aí entra a mente. Se eu nem reconheço a mochila, eu joguei para baixo do tapete, eu nem reconheço que ela está lá. Ela está lá. Eu já não sei que ela está lá mais. Ela está lá. Eu nem reconheço a mochila. Não adianta falar larga a mochila. Mas vamos dizer que tudo bem, eu reconheço a mochila. Fala, larga a mochila. É impossível. É impossível largar essa mochila. E aí vai. Fala de novo, larga a mochila. Vamos imaginar que eu acredito que é possível. Eu não sou capaz de largar a mochila. Ai. Ai. Eu não sou capaz. Eu não posso. Ai, eu não posso largar a mochila. Fala de novo, larga a mochila. Ai. Se eu largar essa mochila, vai dar merda. Vai dar ruim. Alguma coisa ruim vai acontecer. Ai. Fala de novo. Vamos lá. Ai. É meu karma. Eu vim para cá para viver essa dor. Ai. Eu mereço. Eu mereço carregar isso, viu? Olha, estou pagando meus pecados. Mas, ó, meu lugar está guardado lá. De tanto que eu estou pagando, já antecipado. Crença. Então, percebe que não adianta só mudar a crença. Tem que mudar. Tem que largar a mochila. Nossa. Larguei a mochila. Ufa. Agora, as celulinhas do corpo podem voltar a fazer seu trabalho. Podem voltar para a manutenção. Imagina, seu país está em guerra. Imagina se você morasse na Ucrânia. Você ia ficar fazendo faxina e cuidando do jardim? Não. Você está em modo sobrevivência. Se bobear, você vai martelar um monte de coisa na janela, fechar, vai construir um subsolo, vai virar um bunker, estocar comida. Modo sobrevivência. A hora que você larga a mochila, você fala assim, ufa, voltou. Beleza, pode abrir a janela, vamos cuidar do jardim, vamos limpar, fazer faxina, vamos decorar a casa. Não, não é. É isso. Então, o processo, o processo de cura, o processo de autocura, percebe que o processo de autocura parte do manter um ambiente no físico adequado. Um ambiente onde é propício para que as celulinhas façam o seu trabalho de forma adequada. Faça o que sabe fazer. a mesma inteligência que fez você se transformar de uma célula unicelular, de um organismo unicelular, um embrião, se transformar em 50 trilhões de células altamente especializadas. Chegou até aqui. A mesma inteligência que pôs você aqui é a mesma inteligência que vai te curar. Só que, o que está acontecendo? Tem uma mochila que eu não quero largar, que eu estou carregando e está cada vez maior. E aí não dá para ela fazer o trabalho. Não dá. Então, o físico, então trabalhar no físico, esse ambiente, trabalhar as emoções, largar a mochila, colocar emoções positivas. Em vez de vibrar no medo, na culpa, na raiva, no ressentimento, no rancor, no orgulho, vibrar no amor, na paz, serenidade, crescimento, alegria, satisfação, realização. Percebe que a celulinha, feliz, feliz, não sobrecarregada, vai fazer uso de toda a informação que ela tem. E olha só, quais são as descobertas incríveis dos epigeneticistas. Então, olha só, para falar disso, antes de falar da descoberta, então, não adianta só trabalhar o presidente, a diretoria da empresa e o conselho. Você tem que trabalhar também os operários. Tem que ter essa comunicação, tem que estar todo mundo em conjunto. Está tudo. Faz sentido isso? Então, quais são as descobertas dos epigeneticistas? e isso é muito incrível. Olha só. O núcleo da célula descoberta científica. Eu já falei para vocês que a mente subconsciente não está aqui. Está no corpo todo. Cada célula, e é isso, a nossa mente subconsciente é aquele cardume. cada célula tem informações, guarda informações, guarda memórias, e o conjunto disso tudo faz parte desse ser que a gente chama de eu, que é um conjunto de 50 trilhões de células. Muito bem. Então, o núcleo da célula não é o cérebro da célula, como era pensado. O núcleo da célula se equipara ao disco rígido do computador. O núcleo da célula é a memória. É a memória, guarda memória com a programação do DNA. E o louco é que não é só o código genético que é transferido de pai para filho. Os comportamentos aprendidos também são transferidos através do DNA. Comportamentos. Você ensina alguma coisa para um rato, o filhinho do rato aprende aquele comportamento. Já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Não é louco as crianças de hoje já sabem apertando um monte de coisa assim? Não é louco? Já nasce sabendo. Traumas. Pessoas que passaram fome durante a guerra. Os filhos que vieram depois, foram concebidos depois de acabar a fase da guerra, depois de acabar a fome, carregam o mesmo trauma. Então, o núcleo da célula, o DNA, carrega a memória. O DNA é a memória de longo prazo da célula. Então, você pensa numa célula como um mini-mi. É um serzinho. É um serzinho. É o funcionário da empresa. A membrana da célula é como um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. Ou seja, a membrana da célula é exatamente um chip de computador. Exatamente. Tem a mesma função. A inteligência da célula está na membrana. E a célula tem uma inteligência. Ela analisa o ambiente, se adapta a esse ambiente e determina o que ela tem que fazer, o que ela tem que produzir. E isso é muito louco. Porque, pensa bem, olha só. A célula tem, o DNA tem todo aquele código genético. Todo aquele código genético. Agora, tem o código para produzir uma doença? Tem. Agora, o que determina se ele vai usar aquele código para produzir ou não? É o cérebro da membrana que vai responder ao ambiente. Então, eu gosto de pensar na fábrica da Coca-Cola. Pensa na fábrica da Coca-Cola. Quem que é a mente da fábrica da Coca-Cola? A diretoria, o conselho, tem lá um monte de diretoria, presidência, tal. Fábrica da Coca-Cola. 100 mil funcionários pelo mundo. Beleza. É um grande organismo. Agora, você concorda comigo que dentro do DNA da fábrica da Coca-Cola ou dentro dos arquivos do disco rígido existe a fórmula, existe a programação para criar um monte de produto? Coca-Cola, Coca-Cola Light, Diet, Cherry Coke, Fanta Uva, Fanta Laranja, Fanta Limão. Concorda? Maravilha. Agora, por que que não fabricam mais o raio da Fanta Uva? Eu adoro, eu não acho mais Fanta Uva. Mas não está lá no código genético da Coca-Cola, da fábrica da Coca-Cola? O código lá? Está lá, tem a fórmula, é só mandar rodar. Roda aí a Fanta Uva, fabrica o raio da Fanta Uva. Não, tem uma ordem de cima determinando, olha, cancela a produção de Fanta Uva, produz mais Sprite. Produz Sprite. É isso. Então, não interessa se tem o código genético está lá, interessa a ordem superior que vem de cima e é mais importante, sobrepõe. Imagina aqui, a celulinha está lá e ela está fazendo aquilo que ela está percebendo que ela está programada para fazer de acordo com o ambiente. Se vier uma ordem superior, não interessa o ambiente mais, o que interessa é a ordem. vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Vocês entenderam. Então, a partir do momento que você dá uma ordem para a célula, fabrique isso, ela vai obedecer. Então, ao invés de trabalhar, olha só, ao invés de trabalhar na memória, nas crenças do ser, do fulano, do cliente, trabalhar a memória celular, a memória da célula, reprogramar a memória da célula para fazer com que a célula faça, produza aquilo que você quer que ela produza. E você não precisa nem ser especialista. Você só determina, ela sabe o que, ela tem inteligência, ela sabe o que tem que fazer. não é incrível isso? Não é assim, mind-blowing. Meu Deus do céu! E aí você pensa, caramba, mas a gente tem células-tronco, não tem? Células-tronco não tem a capacidade de se transformar em qualquer coisa? Teve uma cientista, doutora Eva Mesey, ela provou irrefutavelmente que células-tronco da medula espinhal viajam pela corrente sanguínea até chegar no cérebro e se transformam em neurônios. Células-tronco se transformam até em neurônio. E aí vem uma pergunta provocativa. o que a célula-tronco não pode em que ela não pode se transformar? Qual é o limite disso? Qual é o limite? Se a mesma célula-tronco que tem o mesmo código genético de quando nós éramos um embrião e formou todo o corpo, será que ela não pode se transformar em qualquer coisa de novo? Desde que tenha o ambiente adequado, jogue fora a mochila e tenha uma ordem, tenha uma direção, saia do modo sobrevivência e entre no modo manutenção e crescimento. Correção, manutenção, correção, ajuste, restabelecimento da saúde, do equilíbrio. Então, conclusão, a inteligência que fez o corpo cura o corpo. A mesma inteligência que fez o corpo tem a capacidade de curar o corpo. Mas a gente tem que parar de olhar para o ser humano como uma máquina, como um carro cheio de peça que você troca as peças, põe óleo e o negócio tem que funcionar. Tem que olhar como um organismo vivo, que é muito mais do que matéria, que carrega emoções, que recebe ordens, que tem memória, usando a espiritualidade. espiritualidade, energia, usando essa energia. E olha que louco, como é que eu falo, mas André, como é que faz a reprogramação da memória celular? Ora, como é que você reprograma um chip de computador? É o chipzinho, não é? Como é que você reprograma aquilo? Como é que você insere informação? Você não precisa ligar na tomada, tem energia e você codifica com energia o chip? Da mesma forma, da mesma forma. A membrana celular não é um chip que guarda a memória, está tudo lá. Então a gente usa essa energia de cura para reprogramar. Coisa linda. E a gente vai fazer muito isso na sexta-feira. A gente vai fazer várias reprogramações da memória celular. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Então, me fala se é ou não é. Não, me fala. Agora me fala se isso não é de explodir a cabeça. Me fala aí, cadê a turma? Cadê a turma do YouTube? Deixa ver no YouTube aí, perguntas. deixa eu ver. Vocês estão comigo? Digita um quem está comigo aí no YouTube. Quem entendeu? Ou quem, se não entendeu, pelo menos conseguiu visualizar o poder, o potencial disso. Aê. Uau. Uau. É isso. É disso que eu estou falando. Boa. 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 Olha, eu estou... A partir do momento que eu fiz essas alterações, que eu comecei a trabalhar de uma maneira diferente, que eu desenvolvi uma metodologia, eu diria que um protocolo para liberar as emoções tóxicas, tóxicas, as emoções represadas. Uma forma de liberar mesmo, de soltar, de tirar, incluir emoções positivas na célula. remover essas crenças básicas, que impedem de soltar o raio da mochila. Desenvolver a intuição, trabalhar a conexão, os resultados, começaram a ser muito mais potencializados. Muito mais potencializados. O negócio está muito louco, eu preciso falar isso. O negócio está muito louco e, meu Deus do céu, eu não sei aonde a gente vai chegar, de verdade. Eu não sei aonde a gente vai parar, mas eu sei que a gente vai chegar muito longe. Muito longe. Porque não sou só eu fazendo isso. São milhares de healers fazendo isso, pondo a prova, testando, validando e desenvolvendo cada vez mais isso. Eu estou muito feliz de vocês estarem comigo. Estou muito feliz de ter essa comunidade, essa tribo, essa família para fazer esse movimento junto. Muito bom. Olha só. Lindo. Lindo. Show. Não, vamos parar nunca. É isso aí, Kleber. Não vamos parar, não. Vamos fazer agora, eu quero fazer um trabalho com vocês de cura da ansiedade. Vamos fazer um trabalho específico para a ansiedade. Mesmo dizendo de ansiedade, Ah, André, eu não sou ansioso. Tá bom, mas você tem algum tipo de preocupação? Algum tipo de angústia? Alguma coisa te pré-ocupa? Pode usar isso. Tá? Vamos? Topa? Quem está comigo, levanta a mão agora. Vai. Grita alto. Dá um berro. Dá um berro aí. Boa. Boa. Então, vamos lá. Ansiedade. Primeira pergunta que eu vou fazer para você agora é digita aí no chat. Digita aí no chat. Qual é o seu nível de ansiedade agora? Nesse exato momento. De zero a dez, sendo zero. Nossa, eu estou zen. Está zuzo bem. Zuzo bem. E dez, meu Deus do céu, eu não estou me aguentando, estou à beira de um colapso nervoso. Dez, eu estou em pânico. Estou tendo uma crise de pânico. Eu não consigo dormir há 30 anos. Não é? Tem turma que não dorme há 30 anos. Não sei como é que consegue. Enfim. Tá. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai medir o antes e o depois. Tá? Então, é importante você colocar qual é o seu nível de estresse agora. Então, vamos começar? Vamos colocar uma música de fundo aí? Uma música de relaxamento. A gente não vai meditar agora, não. Mas eu só quero que você respire fundo. Respira fundo. E isso. Então, inspirando pelo nariz. Soltando pela boca. Inspirando pelo nariz. Soltando pela boca. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Inspirando pelo nariz. Isso. Eu pedi agora para você fazer alguns movimentos enquanto eu me conecto com vocês e faço o envio da energia, a reprogramação. Faço o que eu tenho que fazer e eu vou explicar para vocês tudo o que eu estou fazendo. Então, enquanto você está aí relaxando, tranquilo, começa a fazer um movimento com a mão como se você estivesse acariciando sua mão. Lentamente. Movimento circular. Pode fechar os olhos. Simplesmente sentir. Se permitir. Sentir segurança. Conexão. Conexão. E amor. Isso. Você pode intercalar esse movimento com colocando as mãos nos ombros, descendo o tamanho do modelo. Simplesmente, lentamente, no tempo, acariciando seus braços, seus olhos. Isso. Respira. Você vai fazer um movimento na testa, nesse outro rosto. Isso. Você pode fazer esses três movimentos. Enquanto agora eu me conecto com você e com a tua permissão. Eu vou mandar o moito de sinal. Vamos lá. Vou fazer uma limpeza dos filtros da sua percepção. Se eles estiverem opacos, escuros, preto e branco. Vou fazer uma reprogramação para que a sua realidade fique mais colorida, mais leve. Que você possa, naturalmente, sem esforço, sem trabalho nenhum, enxergar o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Simplesmente relaxa. Pode continuar fazendo movimento, se quiser. Me dá permissão agora para regular o cortisol, o hormônio do estresse. Se tiver baixo, que suba. Se tiver alto, que baixe. Para níveis adequados, saudáveis e equilibrados. Muito bom. Então, dá permissão agora para regular os níveis de adrenalina. Para cima ou para baixo, mas, de qualquer forma, equilibrar a adrenalina para níveis adequados. Removendo o estresse constante, contínuo. Estreco em viver. Amém. Me dá permissão agora para enviar a cura do medo e talvez você saiba já o que te causa medo, o que te causa tensão e se concentra nesse seu medo que está te mantendo em estado de alerta constante. Pode ser um medo bobo, um medo gigantesco, qualquer que seja o medo que esteja te tirando sono. Me dá permissão para enviar a cura do medo. Amém. 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 me dá permissão para enviar um comando de produção de serotonina, o hormônio do prazer e permita-se sentir prazer isso me dá permissão agora para enviar um comando para liberar dopamina o hormônio do bem-estar e simplesmente note, perceba o bem-estar que você sente agora isso e para completar o quarteto da felicidade me dá permissão para liberar, enviar o comando, para liberar a ocitocina o hormônio do amor permita-se sentir o amor perceba cada célula do seu corpo sendo inundada desse hormônio do amor e aí e aí e aí e aí e aí isso muito bom e se você ainda sentir em alguma parte do seu corpo sensações um aperto alguma resistência alguma tensão simplesmente simplesmente reconheça esse sinal que seu corpo está enviando aceite e solta e solta deixa aí deixa aí o aperto deixa aí a tensão a dor a preocupação se verem memórias pensamentos ideias ideias imagens simplesmente solta solta a mochila pelo menos por hora por agora se permita se permita estar bem se permita sentir experimentar o bem-estar que é seu estado natural o equilíbrio a harmonia a paz a paz e aí Amém. Amém. Muito bom. Amém. 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 Bom. E aí? Vamos voltando. Conta para mim agora, de 0 a 10. O que é a ansiedade? 0 a 10. Qual o nível de ansiedade que você está sentindo agora? Para alguns pode ser bem estranho, 0, 0, 0, 0. Fala, quanto estava e quanto está? Era 10, agora está quanto? Era 8, está quanto agora? 0, 0, 0, 0 ansiedade, 0, 1, 2, 0. Fala aí, quanto estava e quanto está agora? 10 para 0, 7 para 1. Era 6, está 1 agora. De 7 veio para 0, 8 para 2. Muitos zeros, de 10 para 0, 10 para 1, 7 para 0. Uau! 3 para 0, 9 para 0. Uau! Uau! Muito, muito, muito incrível. Zerou, 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 muitos zeros, muitos zeros. Alguns, eu já sei, alguns devem estar sentindo esquisitos. Não, espera aí, está tudo muito bom, isso aqui não está bom não. É ou não é? Muitas pessoas estão tão acostumadas, estão tão viciadas nas emoções negativas que sentem falta. E é normal. Mas eu vou te contar que é rapidinho para acostumar com a coisa boa, viu? Não demora muito não. Então, se você está se sentindo meio esquisito agora, é porque está tudo bem. Está tudo bom. É natural. Uma sensação de paz, de zen, de uau, de está tudo certo. Seis para 0. Aí. Nove para 2. Seis para 0, oito para 0. Seis, agora 0. Uau! É muito lindo, é muito lindo. É muito gratificante isso. Seguinte, olha só. Adorei. Se você gostou, deixa sua curtida. Assina o canal. É importante. E principalmente, esteja aqui na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Sexta-feira agora. Daqui dois dias. Por quê? Porque a gente vai fazer uma reprogramação da memória celular. A gente vai mudar crenças, vai mudar a memória para quê? Para permitir que você receba com mais força a energia de cura, a energia de amor que a gente vai transbordar no sábado. O grande dia, o ápice do curatlon. A gente vai pegar todo mundo aqui, vibrar alto e transbordar toda essa energia para cada um de nós. Então, sexta-feira é um dia muito importante. Tarefa de casa para você. Tarefa de casa para você. Aula do teste muscular. Aprenda a fazer o teste muscular. Se você não sabe ainda, procura. Entra na plataforma do curatlon. Se você não sabe como fazer, amanhã eu te mando o link. Se você não achar essa aula, amanhã eu te mando o link. Para você aprender. Vai ser muito legal. Se você souber fazer. Ah, André, mas eu não consigo fazer. Ou eu não aprendi. Ou não vai dar tempo. Enfim, qualquer motivo. Se você não conseguir, ainda assim funciona. Mas é que eu quero que você experimente na pele. Que você tenha o feedback do teu corpo. De que realmente mudou. De que realmente a coisa aconteceu. Principalmente porque é São Tomé. Quer ver para crer? Então você vai ver. Está vendo já, né? Está vendo? Quer mais? Vou mostrar mais. Vou mostrar mais. Está bom? Então, assina aí. Tem 3.700 pessoas assistindo agora. Só 2.700 likes. Então, senta o dedinho nessa mãozinha aqui. Senta o dedinho aí, o clique aí. Dá sua curtida. Beleza, está subindo. Show. E assina o canal que está aqui. Está aqui. Assina nesse botãozinho vermelho. Clica aí no botãozinho vermelho para se dar o canal do YouTube. Para você ser lembrado quando a gente começar uma live. Amanhã. Olha só. Importante. Depois você vai... Depois você sai daqui. Você vai lá no meu canal do Instagram. André Sampaio Healer. Healer. Importante. Uma coisa que eu vou falar. As pessoas dizem... Ah, eu gostaria de falar com a boca cheia. Energy healing. Eu sou healer. Então, o que é isso? Healing, healer, healer. Então, vamos lá. Healer. Heal é igual à cura. Vem do inglês. Heal é cura. Então, o healer. Healer é o curador. É o curador. Então, healer é curador. E o energy healing... Healing... Energy healing é cura energética. Energy de energia, healing de cura. De curando. Cura. Healing de heal. De cura. Cura energética. Muito bem. Então, você vai escrever aí. Escreve aí agora. Para mostrar que você entendeu. Sou healer. Sou healer. Escreve aí. Sou healer. Quem se conectou. Quem foi tocado por isso. Quem quer verdadeiramente assumir esse poder. Dominar esse poder de cura. Que já tem dentro de você. Está aí. É só aprender a usar. É só aprender a usar. Você tem esse poder aí dentro. Aí, sou healer. Sou healer. Boa. Aê, galera aprendeu. Show. Show. É isso aí. Não, é. Não tem obrigação nenhuma de saber. Mas legal. Legal. Ninguém tem obrigação nenhuma de saber. Muito bom. Show. Aê. Olha a comunidade, hein. Tribo. Tribo de healers. Muito bom, pessoal. Então, vai lá no meu Instagram. André Sampaio Healer. E deixa um comentário lá para mim. Falando como é que foi essa aula. Amanhã, eu vou fazer uma live no Instagram, às 11h11, para responder perguntas. Normalmente, às 11h11, eu faço um atendimento ao vivo. Que é o desafio caçar o tigre. Mas durante essa semana, eu vou usar esse horário das 11h11 para responder suas perguntas. Para trocar ideia. Eu sei que vocês devem estar cheios de perguntas. E agora, eu vou fechar aqui. Eu vou ficar com essa turma que está aqui no bate-papo. Eu vou responder as perguntas daqui. E para você que está aí, dá sua curtida. Assina o canal. Vai lá no Instagram. Assina o Instagram também. Deixa seu comentário lá. E amanhã, às 11h11, eu vejo você no Instagram. Tá bom? Pessoal, show. Valeu. A gente se vê amanhã. E amanhã, às 11h11, eu vejo você no Instagram. Obrigado.